E aí galera, de boa? Aqui é Bruno Evangelista e sejam bem-vindos a mais um vídeo no Fresh Basca. Como vocês sabem aí, as pessoas que me seguem aí no Instagram, eu falei lá que minha câmera tinha quebrado, minha câmera lá muito boa, com aquele bagulho sensacional que se chama aquele bagulho lá, tá ligado? E veio meus parceiros aí, eles vêm aqui me ajudar aqui pra fazer mais um vídeo aí. E vamos fazer um vídeo de react de 10 enterradas de janeiro do NBB. Então mano, já se liga no bagulho, que o bagulho hoje vai estar top, então já se inscreve no bagulho, já curte, já compartilha com a rapaziada, hoje a meta vai ser de 10 likes, então mano, vamos que vamos. E velho, segura essa vinheta aí, então vamos. Já vou meter aqui o fonezera e vamos começar esse bagulho, molecada. Apertar o play e bora. Top 10 enterradas, começando aí, então vamos. Agora também não pôr o top 10. Wesley Senna. Ai. Ai papai, não vai assim não, velho. Caraca, foi na cabeça. Ui. Você é louco, ainda bem que eu nunca cheguei a tomar um desse daí, mano, porque aí é triste, hein velho. Agora aqui dentro do Pinheiros. Recebeu, cortou, foi. Ai. É. Foi boinha, foi boa, foi boa, foi boa, foi boa enterrada, gostei, gostei. Lá viu o fio crocante. Agora posição 8. Mike, universo de vitória, tocou, foi. Au. Mike do céu, velho, o que foi isso? Caraca, o cara cravou bonito, velho. Meteu aqueles dois pontos sensacionais, com aquela cravada sensacional, mano. E... E é isso aí. Vamos pra próxima posição aí. Caraca, Mike foi boa, hein, mano. Os caras pegou no contra-ataque, o cara... Meteu ali um pubers e já foi pra enterrada, tá ligado? Cê é louco, foi boa, foi boa. Agora posição 7, galerinha. Marquinhos do Flamengo, rei, né? Ai. Cravou e ficou, mano. Cravou e ficou. Cê é louco, mano. Flamengo tá sensacional. Posição 6. Cauê Borges do Caxias do Sul. Esse moleque é monstro. Ai. Caraca, esse moleque joga muito, mano. Cê é louco. Eu pago um pau pro jogo desse moleque, velho. Esse moleque é um dos caras que vai fazer o Caxias ir longe nesse ano aí. Rafael Hatchshamer. Caraca. Cravadinha top. Agora posição 4. Mike do Universo, vitória de novo. Esse moleque gosta de dar enterrada, hein, velho. Ai. Puxou lá atrás. Tau na cabeça. Que nada, na cabeça nada. O cara foi esperto, o cara saiu antes. Opa. E agora vamos pro top 3. E, mano, já segura que o bagulho vai tá top. E, mano, não se esquece, velho. Se inscreve no bagulho, curte o bagulho e compartilha o bagulho. Como eu sempre deixo aquela metinha desde alguns vídeos atrás, alguns vídeos zoom, é meta de 10 likes pra esse vídeo aí. Vamos bater essa meta aí que semana que vem eu mando mais um vídeo. Demorou? Então, mano, vamos aí pro bagulho e... É isso aí, tiozão. Meu Deus, o bagulho desceu. Vai ser muito bobo. Bora. Gruber, Sá de Franca. Vai, cravou. Ai. Ai, monstro. Cê é louco, cachorro. O cara pulou lá de fora da área, tiozão. Bagulho sensacional, tiozão. O cara, mano, top-end demais. Aô. Agora, mano, o rush do Minas. Rush. Hora do rush. Cê é louco. Foi, cravou. O cara deu uma giratória monstruosa, tiozão. Mas que cravada. Meu Deus. Cê é louco, mano. O cara deu uma cravada giratória, velho. Mano, o cara é hardcore. Meu Deus, cara. Eu fico até emocionado. Agora o Wesley do Minas foi, cravou. Au. Au. Que tipo o cara que tomou o bagulho ali, velho. Ah, nem dá pra ver. Mas, mano, cê é louco, cachorro. Não vai assim, não, tio. Toma essa posterizada monstrua. Cê é louco. Tô extasiado depois desse bagulho aqui, tio. Mano. Mano, que top 10 sensacional de enterradas de janeiro, cara. NBB, você está sensacional. Mas, velho. O vídeo foi esse, galera. Se você curtiu esse react, coloque aí, mano, que você curtiu. Porque aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer mais react, tá ligado, cachorro? Porque aqui é assim, mano. Bagulho é assim. Você se inscreve no canal, eu faço react. Você curte, eu faço react. E se você compartilhar o vídeo, eu vou fazer o quê? O quê que eu vou fazer? Esqueci. Eu vou fazer o react, caraca. Então, mano, já curte, compartilha, se inscreve no canal. Até a próxima, galera. E como meus amigos estão pedindo aqui, então que vamos. É nóis.